Eu não acredito não, acho que foi um jogo em que ele adotou uma estratégia mais conservadora para sobreviver, mas não acredito que ele vá mudar radicalmente a sua forma de montar a equipe não, acho que isso vai mudar talvez até no próximo jogo já se modifique, acho que foi um jogo bem específico, gol no começo, e aí o São Paulo contra um adversário que é muito fraco, o Sport é um dos piores times do campeonato, é um clube com muitos problemas, ganhou do Ceará na primeira rodada, o Ceará meio de ressaca talvez ali pela conquista da Copa do Nordeste, aproveitou muito bem aquela oportunidade, mas é um time muito fraco, um time que em casa mesmo não está conseguindo arrumar muita coisa, está perdendo os jogos em casa, acho que o gol no início pautou o jogo também, o São Paulo foi mais pragmático porque o seu técnico está tentando sobreviver no carro, e já entendeu que em certas situações ele vai ter que fazer isso, se você perguntar o que eu acho, se eu gosto, se eu acho legal, não, acho que o jogo é meio ruim, inclusive, mas foi o que ele fez, não é muito diferente do que outros técnicos fazem, mas é uma constatação apenas, agora não acredito que passe a ser mais um técnico para montar o time para jogar sem bola, jogar fechar, não, não vai, não vai mesmo, duvido, pode até ajustar um pouquinho aqui, ali, mudar, que é até necessário, né, qual a grande deficiência do trabalho do Fernando Diniz? Não saber trabalhar a bola? Não, não é isso, é não conseguir equilibrar o ataque e a defesa, basicamente é isso, a defesa concede muitas oportunidades, ontem conseguiu ter um desempenho melhor, mas o adversário, eu repito, muito fraco, e o ataque que não aproveita as chances, ontem de novo não aproveitou, quando criou, né, chegou a ter chance cara a cara com o goleiro e não aproveitou, né, mas fez o gol no começo, que acho que pautou o jogo, ele ganhou fôlego para sobreviver e seguir em frente e ver até onde que ele vai, basicamente foi o que aconteceu ontem, né.